O campeonato mais esperado pelos jogadores das categorias de base de todos os times do Brasil finalmente chegou. Neste domingo, o Red Bull Brasil estreia na Copa São Paulo de Juniores. A equipe campineira irá enfrentar o Atibaia, em Atibaia. Será a terceira participação do Red Bull Brasil na competição. Em 2012, a equipe alcançou as oitavas de final e agora espera pelo menos repetir o bom desempenho. O técnico do Red Bull Brasil na competição será Leandro Mellet. Ele deverá usar a base do time que alcançou as semifinais do Paulista Sub-20 em 2012. A maioria dos jogadores fizeram semifinal de Sub-20 agora no Paulista. A gente sabe que até São Paulo todo mundo se prepara muito bem. Então o esporte é um time de tradição, jogou a Copa do Brasil. O Guará também jogou a Copa do Brasil, tem uma estrutura boa. E o Atibaia tem investidores que também não entram para brincar. Então acho que a chave está muito equilibrada. E eu acredito que até o último minuto vai estar decidindo vaga. Dos 25 jogadores inscritos na competição, apenas 3 são nascidos em 93, ano limite para a disputa do torneio. Um deles é o volante Jarlison, que já disputou a competição em 2012 pela equipe. É um campeonato diferente, bastante disputado. Os times são de alto nível. Tudo é diferente. Até o momento que você entra dentro do campo é tudo diferente. O Red Bull Brasil terá também muitos jogadores nascidos em 95, como o goleiro Kevin. O jogador está no clube desde 2009 e terá a primeira oportunidade de disputar a competição. Para mim representa fruto de um trabalho que eu venho trabalhando muito. E para mim é muito importante. É um meio de mostrar para o Brasil aquilo que eu venho trabalhando há muito tempo. Além de Red Bull Brasil e Atibaia, o grupo terá também esporte e Guaratinguetá. A estreia neste domingo será às 14 horas e você acompanha em tempo real no Twitter. É só seguir a arroba Red Bull Futebol.